e mais um dia de uma localização da madame nazar hoje ela se encontra aqui na cidade de lampini na cidade queimada e fica abaixo de valentine deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito no trabalho da gente e os desafios diários de hoje são a carne de cervo preparada castores esfolados competição aves na mira distância percorrida com tendo distância percorrida e montaria com um membro do banho os jogadores mortos com rifle em conflitos patos depenados e vá meu se inscreve no canal aí para ajudar a gente chegar 300 inscritos até o final do ano o brigadão E aí E aí E aí